Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Começando mais um vídeo de resenha e, conforme prometi pra vocês no último vídeo, que o próximo seria, então, a resenha da cama baú, né? A base baú que eu comprei da marca Incofal, que vocês estão vendo aqui, já deixei aberta aí pra mostrar pra vocês, tá? Eu comprei no app da Americanas, mas, como eu comentei com vocês, Americanas agora é Marketplace, então, tem vários lojistas e outros fornecedores que fazem vendas lá, então, pelo app da Americanas. Então, essa base, base baú, ele é bipartido, conforme vocês estão vendo aí, né? São duas partes, tá? Elas vêm embaladas aí individualmente, eu vou deixar passando aí pra vocês bem direitinho como que chegou e como meu marido fez a montagem, tá? Essa base, então, é o tamanho, né? O modelo Queen, é o modelo Espúbio, da marca Incofal. As medidas aí de 1,58 de largura por 1,98, né? De profundidade aí, o comprimento, né? Da base e tem 45 centímetros de altura, tá? Desde o finalzinho dela aqui até aqui na tampa, tá? Mas é uma profundidade aí bem boa, né? Uma altura bem boa que, com certeza, vou conseguir organizar tudo que eu quero organizar aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer organização com vocês aí nos próximos vídeos, tá? Então, vão acompanhando aí que vocês não vão perder nada. Não esquece de ativar o sininho das notificações e se ainda não é inscrito, se inscreve pra vir fazer parte aí do nosso cantinho do nosso canal, tá bom, pessoal? Então, já falei aí o nome pra vocês direitinho, mas vou deixar passando aí na tela e vou deixar também no box de informações a descrição do produto bem certinho, como eu pesquisei lá, né? Como está no anúncio. E também vou deixar o link, se de repente vocês quiserem dar uma olhadinha lá, vale a pena, que é um produto de extrema qualidade, tá? É de qualidade, assim, muito boa. Estou muito contente com mais essa conquista, com mais essa compra. Só gratidão a Deus por estar realizando aí, né? Muitos sonhos aí, muitos desejos que eu tinha já há algum tempo, tá, pessoal? O valor, então, dessa base baú foi de R$1.090, e o que foi um pouquinho salgado aqui pra minha região, né? Eu moro no sul, foi o frete, que foi de R$180,90, tá? Mas isso varia aí de acordo com a região que você mora. Eu vou virar a minha câmera aqui e eu vou mostrar pra vocês ela bem de pertinho, e vou mostrar desde quando ela chegou aqui na minha casa, né? Como ela veio embalada e como meu marido fixou esses puxadores e como que ele fez a montagem aí. Eu só não tenho, que eu fui conferir aí na edição do vídeo, eu não tenho ele fixando ali os pistões. Mas eu vou mostrar pra vocês, não tem segredo nenhum. É só, são só rosqueáveis, eles já vieram, né? Só foi rosquear ali um parafuso ali, mas eu vou mostrar bem de pertinho ali pra vocês e explicar como fazer, tá bom? Então, eu vou virar agora aqui pra mostrar pra vocês aí tudinho, tá, pessoal? Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, não esquece de dar aquele like e deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa base baú que eu trouxe aí pra vocês, tá bom? Vamos lá conferir, então. Então, pessoal, assim, como vocês estão vendo, veio embaladinho individualmente, cada uma aí, né? Cada parte da base nesse plástico e, além do plástico, esse papelão e ela veio toda envolta no plástico bolha. Bem protegida, um capricho aí na embalagem, né? Desse produto. Aqui nós já abrimos aí, esses são os puxadores, né? Pra poder guiar aí a abertura, né? Fazer a abertura do nosso baú, tá? Eles são parafusáveis, aí vem os parafusos, vem tudo que você precisa aí pra fazer a montagem. Aí vem também dez pezinhos, sendo quatro deles com rodinhas, né? E os outros seis sem a rodinha. Aí, essa pecinha aqui é pra fazer a junção aí das duas bases, né? Como ele é bipartido, então, veio em duas partes, né? Pra uma questão de segurança. A base, então, vem com as duas partes separadas. Aí, todos os pezinhos são em plástico, tá? Não são em madeira, como a outra que eu tinha, mas é um material bem resistente, parece aí uma boa qualidade. Então, seis pezinhos assim, normais, e quatro com rodinhas. Aí, o meu marido já começou a rosquear os pezinhos, né? Essa parte aí fica para os pés da cama, justamente ali aonde vão os puxadores, né? Aí, nessa parte, todo mundo ajudou aí parafusando os pezinhos, inclusive o Guilherme, que também quis ajudar. Bem fácil, não tem nenhuma complexidade, tá? Apenas fazer aí, no caso, a rosquear, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, essa pecinha ali vai aqui ao meio. Eu aconselho vocês a deixarem a cama em pé para fazer aí a montagem, para não abrir aquela parte baú, tá? Fazer com ela, assim, no chão, erguida com essa parte, assim, para dar abertura para a frente. Perte. Mais um pouquinho. Apertou bem? Apertou, filha? Apertou bem, papai? Beleza? Apertou bem, Gui? Deixa a mãe ver. Apertou bem? Beleza? Então, como vocês podem ver aí, já estão aí as quatro rodinhas que ficam na cabeceira, né, da cama. As dois pezinhos aí ao meio, né, da base. E aqui na cabeceira, os quatro pezinhos, tá? Aí, montadinho, é hora de parafusar, então, os nossos puxadores. As pecinhas vêm todas, tá? Vêm os puxadores com os quatro parafusos, cada um. E aí, é só fazer o rosqueamento aí. Você pode fazer com uma parafusadeira, mas também com uma chave aí. Fazer esse trabalho que não demanda nenhum esforço, nenhuma dificuldade. Montadinha a nossa cama aí, então. Agora, vou mostrar pra vocês. A nossa base já está montada, então. Linda, linda demais, como eu falei pra vocês. Um excelente acabamento. Ela parece ser bem resistente, tá? Eu pesquisei bastante antes de comprar. Ela é simplesmente maravilhosa. Aqui tem as especificações que eu vou ler pra vocês. Minha espuma aí, né? E a classificação simples de uso geral. O tecido plano jaguar, que é em cima, 49% polipropileno e 50% poliéster. A altura interna de 33, o comprimento de 1,98 por 1,58 de largura, que é o tamanho queen. Aí, agora, então, só aproveitar essa maravilha. Eu vou aproximar aqui a câmera pra mostrar pra vocês ela bem direitinho, bem pertinho. Então, pessoal, tá montadinho aqui. Quero mostrar pra vocês que eu comentei sobre os pistões. Eles já vêm fixos, tá? Só essa parte aqui com a haste preta que vem solta, tá? Então, o meu marido só parafusou aqui, tá? Mas vem explicando bem direitinho no manual de instruções, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês internamente, todo no tecido, no tecido suede, tá? Ele tem o tecido aqui por dentro, bem acabadinho. E aqui por fora também, tá? Aqui por fora é bem firme, tá? E aqui por dentro é só o tecido, tá? E a estrutura, né, aí em madeira. Vou chegar aqui mais pertinho pra mostrar pra vocês como ele fica, como ele fica aqui. Você pode colocar aqui cobertas que você usa menos, né? Tapetes. No meu caso aqui, eu vou colocar os edredons, né? Já embaladinhos. Então, não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Dá tranquilo pra entrar aqui dentro, né? E colocar ali no fundo as coisas que você precisa, tá? Todo acabadinho. Não encontrei nenhuma avaria. Tá muito bem embalado, como eu mostrei aí pra vocês. Aqui dá mais ou menos três dedos, ó. A espessura aqui, tá? E é bem firme, ó. Todo acabadinho aqui no TNT. E combinou super aí com o meu colchão, né? Eu comprei da mesma cor aí pra ficar bem bonito. Como eu mostrei aí pra vocês, então, tem as rodinhas, né? E aqui, os pezinhos, né? Com essa pintura aí cromada. Aqui, então, os puxadores, tá? Que eu mostrei aí pra vocês. Meu marido parafusou, né? E fechadinho ele fica assim. Aqui tá a marca dele, né? O modelo aí, a marca que é da Espúvio. E ele fica assim, então. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meus amores, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada por assistir, um grande e carinhoso abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!